Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer barra no tricô. Não é um bicho de sete cabeças, é bem fácil, por sinal. Você vai sempre trabalhar o primeiro ponto tricô, depois dois tricôs e dois meias, finalizando o último ponto com tricô. Eu já comecei aqui uma amostra e vou começar a fazer esse ponto com vocês, tá? Pra vocês aprenderem. Então, vamos lá! Então, vamos começar a fazer juntas. Primeiro, tricô. Aqui é tricô, tá vendo que pontinhos estão mais unidos em ondinhas? Então, será dois tricôs. Lembrando, tricô, agulha na parte da frente, dá a laçada, segura aqui com o dedo, puxa e solta outra linha. Aqui mudou pro ponto meia. Ponto meia, só relembrando, coloca a agulha aqui na parte de baixo, na parte de trás. Tem gente que faz aqui, na parte de trás também, tá? Os dois lados estão certos, porém, eu como sou canhota, sempre veio por aqui. E existe um nome também pros dois tipos, que eu não tô lembrando, de ponto meia. Novamente, tricô. Dois pontinhos. Agora, ponto meia. Tricô. Ah, lembrei, aqui por trás seria o ponto... Deixa eu jogar a linha aqui pra trás. Aqui, atrás, a agulha vindo aqui atrás, seria o ponto meia normal. Quando colocamos aqui na frente, mas jogando pra trás, é o ponto tricô invertido. Desculpa, o meio invertido. Novamente. Dois tricô. Linha pra trás. Dois meia. Dois tricô. Linha pra trás. Dois meias. Novamente. Dois tricô. E finalizamos o último ponto com o tricô. Agora, vamos virar a agulha. Aqui vai ser o contrário, tá vendo que aqui tá com ponto tricô. Então, começamos com o primeiro. Desculpa, gente, aqui tá com ponto meia. Então, começamos primeiro com ponto. Tricô. Jogamos pra trás. E dois meias. E eu tô batendo na câmera, meu perdão. Pra frente, a linha. Dois tricôs. Vamos finalizar. Finalizar, não. Vamos mudar a linha. Fazer dois meias. Novamente. Dois tricôs. Dois meias. Dois meias. Tricôs. Dois meias. Dois tricôs. Dois meias. Dois meias. Dois meias. Dois meias, linha pra frente, dois tricôs Agora sim, a gente tá finalizando a carreira Com dois meias E o último ponto Tricô Tá? Você vai repetir esse processo até o final do tamanho Normalmente em receita eles falam quantas carreiras o tamanho pra cada barra, tá? Então vocês vão tá acompanhando a receita Normalmente é de 5 a 8 centímetros E esse ponto barra pode ser feito de dois tricôs e dois meias Ou quatro tricôs e quatro meias Tem gente que faz um tricô em um meia Mas aí já vira meio que ponto, um outro ponto Que eu vou tá ensando mais pra frente Mas o ideal é sempre fazer dois tricôs e dois meias Eu acho mais bonito o ponto que tem quatro tricôs e quatro meias Tá? Presta bastante atenção Porque o primeiro vídeo que eu tentei fazer eu errei E vocês podem errar também É muito fácil de errar a sequência Depois, com o tempo, eu acredito que vocês vão acostumar Com a ordem, né? Dos pontos E nem vai perceber que tá errando Fazendo assim automático Tá? Eu espero que tenham gostado dessa videoaula E dê joinha Assista, quem não sabe fazer tricô Assista o primeiro vídeo que eu vou colocar o link aqui Tá? E eu vou colocar também a explicação escrita no blog Acompanha, siga Nesse vídeo, dê joinha E curta E também, por favor, gente Divulga nas mídias sociais, tá? Pra gente tá continuando com o canal E ter mais seguidores Um beijo Bom final de semana Ou boa semana Dependendo que dia que você tá vendo esse vídeo Tchau!